Bom dia, Frederico Westphalen. Somos da 18ª região tradicionalista da cidade de Bagé. Representamos o Grupo de Artes Nativas Campo Aberto, fundado em 24 de maio de 1987, tendo como seu primeiro patrão o Sr. Walter Quadros. Atualmente está sob os cuidados do patrão Sr. Giovanni Gassobrião. Apresentaremos como danças tradicionais sorteadas maçanico, balaio, estico sapateado. Com os senhores, o elenco adulto, do Grupo de Artes Nativas Campo Aberto. Simba! Chegou linda a primavera, Cavalhada pelejando, os cordeiros retossando, é tempo de marcação. Serviço que é tradição nesses pagos da fronteira, que a nossa gente campeira, firma a têmpera no braço, galando de todo o laço sobre a praia da mangueira. Os campeiros desensilham na sombra das caneleiras. Os ovelheiros ficam cuidando os arreios, um baixo ponta, quer lamber as galigueiras, o lume do capa tem um pingos ataros, e um colher ao venta no alto das tacuareiras. Nuvem de pera se levanta o seu adentro, nasce no centro, no chão do mundo da mangueira, postei a vaca esmergando pelos morreres. E o João Barreiro, o presidente do acompanhamento, de miranda, esterneira, da mal cociada, e a gauchada, de as pautas e a de manga, tem epitanga, sem remédios não aguanta, eu sei se aponta, gosto de mar e de samba. Botar de fogo nessas marcas de atumido, porque o seu nido moro rota de acabado, o meu nome vai ser ao laço do meu irmão, Chegou o moro e então é um trago no gargalo, o seu pito que esterta a carne e o assado, o seu cilinho no pé, a capa e a cinturada, homens maduros gritados sobre os apoios, e nesse meio combate a coitada. Dono da casa, seu venâncio, arrisca um piado, binde a cavalo, bololone pra o tirão, gritos! Tem ovo assado no braseiro do fogão, gritam todos, no venâncio, simbra o laço, por sobre os calos da mão, fala um solvel armado, bem rebolhados, unindo a armada no ar, deixa que saia, olhando para o campo aberto, que o tombo é certo quando souber o terminar, fala um que leva a marca, que o seu juca corre a tarca, ordena firme o padrão, capricha no centro da marca, palma, sim, lugar! Que gente buena nesses fagos de flor, no tirador, capricho todo soltado, no ensatado, bandeira, ponta rosor, quando encordo a um terneiro pra um portal, o luz vacia, pede cancha no braço, e para o braço, no tiro, vamos ir atrás, que a lua desce, que a troça, seu perdão, que o tombo ensina, que a natureza desfaz, o diamantino, o raça, a dente, o choc e a lua, um soberano, mesmo sem narra vida, o perandejo, o obediente, servidor, no corredor, descasa, a rua, o partida, vai! Eu fui guri que aprendeu a cuxar, e a derrubar na saída da porteira, foi mandada entida, alcança, a barca e o serrote, carne ao muro e se desmanchar pra cozinheira, fui guitarra e toquei gaita nos golpões, nos rogões alegrando a gauchada, andei por tudo, piando quando eu cresci, desde o saí dos vagos, da improspeada. Oh, 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 oh E com os senhores e senhoras da sala, o Grupo de Arte Nativa Grandamento! Faça a língua, reme! Música Quem não dança o maçanico, não arruma namorado Quem não dança o maçanico, não arruma namorado Maçanico, maçanico Mas que bicho impertinente, maçanico, maçanico Mas que bicho impertinente, 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 maçanico Ou a sraki Música Obrigado. 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 Vem aquele que lá tem no seu cavalo alassado, vem aquele que lá tem no seu cavalo alassado, é o nosso amigo Chico que vem dançar o sapão, o cavalo deu um pisco e o Chico caiu no chão. Tchau. Tchau. Estes homens que laçam, pialam e bailam São os mesmos homens que foram chamados para lutar por seus ideais Varrapos que foram e sempre serão lembrados na história Por cuidarem desta terra Por lutarem por este chão Por defenderem a República Rio Grandeense Sim, para que empoverte Um tiro na escuridão Se fez um rito um clarão Espada E a luz em a noite Explode o tiro um banhão O céu, sem ser muito fechado Parece estar preocupado Conteiras relanças Travadas na terra Fechando vagas da guerra A vida por dependência Ao botar da excelência Ao brilho distribuindo armas Lutando por vossa querência Ao brilho distribuindo armas Ao brilho distribuindo armas A vida por vossa querência A vida por vossa querência A vida por vossa querência Ao brilho distribuindo armas Ao brilho distribuindo armas E o peito lenço vermelho na escada, seu valor Explodou, esperem a terra, a surra crescerá Cavalos de todo pelo, velho e chão da escuridão O vento é um batidão, republicano, em retinada O sol se destornando, a guerra foi adiada No silêncio, com a vontade, o descampado ferido Desse relato de guerra, seu valor atendido Elas matavam por dor Homem correram trilhando, em meu casco no Brasil Já marcava o canto santo, voltando por liberdade Igualdade, humanidade Até coragem, a força, brava e coragem A luta que sofrida, por muito mais que se vence A luta é a sua vida Pela república, Rio Grande em Céu O taveite O taveite A CIDADE NO BRASIL